Depois daquela discussão em que eu abri meu coração Você disse eu vou embora, me agarrei a sua mão Assumi o que eu fiz, eu te pedi perdão Mas você deu as costas, me atirou no chão Como uma coisa qualquer, a ponta de um cigarro Um papel amassado, um gotão desprezado Aquilo me doeu, mas hoje não dói mais Porque o mundo dá voltas, dá voltas demais E hoje olha só pra você, querendo voltar pra mim Diz que tá com saudades, que não foi o fim E que tudo que fiz não foi nada demais Vai atrás Pois agora sou eu quem não te quer mais O que você fez comigo não se faz Quem bate esquece logo, quem apanha jamais Volta Volta, volta do meio do caminho Espero que pise em espinhos Esqueça da minha existência Que insistência Volta, volta dos braços de quem te acolheu Não há mais nada entre você e eu Pois pra sempre você me perdeu Pois agora sou eu quem não te quer mais O que você fez comigo não se faz Quem bate esquece logo, quem apanha jamais Volta, volta do meio do caminho Espero que pise em espinhos Esqueça da minha existência Que insistência Volta, volta dos braços de quem te acolheu Não há mais nada entre você e eu Pois pra sempre você me perdeu Me perdeu Amém Amém